Olha a chuva Luca, aqui em Bonância. Olá amigos, tudo bem? Mais uma atualização aqui com novos vídeos de chuva pelo nordeste do Brasil. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 boa tarde gente boa tarde a todos vocês canal desbravando o sertão hoje é sábado dia 20 de julho estava esperando só isso aqui ó cair essa maravilha tinha dado as garoasinha são quatro horas e 15 minutos da tarde e sábado e acho vinha começou aqui em remir minha biquinha já tá ali correndo água em tá ali graças a deus depois mais ou menos aí uma semana estou aqui registrando mais de uma vez aqui como de sempre aqui na minha varanda essa chuvazinha maravilhosa graças a Deus Boa tarde para todos vocês do grupo e do canal desbravando o sertão o tempo só miguel do Taipu o tempo só miguel do Taipu preparando para chuva essa chuveira nesse exato momento aqui e e e e e e e Vai pessoal, boa tarde, senhor do grupo Chuvinho aqui também É jovem puxando na Praíba Vai dando umas 3 chuvinhas dessas É isso aí se chama chuva de final de inverno Boa tarde para vocês, tudo de bom Bom sábado Boa tarde, dando que só ia sujo aí em outubro Tá chovendo ainda em junho Até agosto vai ser assim Aqui não tem isso não Quem sabe é Deus da chuva Olha a chuva aí em Alagoa Nova Tem história de outubro não viu Aqui chove quando Deus quer E a chuva continua em Alagoa Nova Chama papai, olha aí Direto, desde aquela hora que eu filmei Que tá chovendo Um frio, frio mesmo De lascar A boca do balão Olha aí Lucas Pense E vento viu Pense num vento E aí 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 E aí